E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Azulino. Bruno Moura aqui conversando com vocês sobre a equipe do CSA. Hoje para falar em específico do nosso treinador. A gente já publicou a análise do jogo lá no canal Espaço da Bola. Já está toda a nossa opinião sobre a partida lá disponível para você poder acompanhar, certo? E hoje a gente vai falar mais especificamente do treinador, certo? A análise do jogo vai ser, está lá no canal Espaço da Bola, você pode acompanhar se quiser. Vou deixar até o link para você. E eu aqui vou falar sobre outro assunto, tá? Já para a gente ir debatendo e ampliando essa discussão. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha aqui no nosso vídeo para ele ficar em alta no YouTube, né? E se inscreve para a gente ir aumentando nossos números. Chegar aos 900 inscritos aí é a nossa próxima meta. E também queremos chegar ao máximo número de pessoas. Então já manda também esse vídeo para seus amigos, né? Convide a galera para ir acompanhando aqui o nosso canal, tá? Gente, o Ney Franco, treinador. Nessas últimas duas partidas o time do CSA foi um desastre completo. Muito porque os jogadores que entraram não rendiam, né? Os caras não rendem. O elenco é pobre do CSA. E alguns jogadores, inclusive, que são titulares, né? Que às vezes são titulares porque não tem outro cara melhor, né? Então, às vezes, esse mesmo cara acaba não correspondendo. Então, o time do CSA precisa de reforços, precisa de contratações. Só que também, na minha opinião, o Ney Franco errou muito nessas últimas duas partidas. Algo que eu falava sobre ele é que ele não está tendo tempo de treinar, certo? Então, o Ney Franco, ele precisa ir fazendo os testes dele ao longo dos jogos, certo? Nas partidas. Porque tem um dia de treino e depois tem jogo. Depois viagem, depois é treino. Um dia só. Então, teve pouco tempo para treinar, para adequar esse time. Então, tem esse detalhe aí em relação ao Ney Franco. Mas, assim, a gente sabe, a gente conhece, a gente tem noção de alguns jogadores, a maioria deles que não rendem, né? Quem está rendendo pouquíssimo, quem não está rendendo nada, a gente sabe, a gente conhece. E eu acho que ele também deve ter esse relatório, né? E, assim, nessas duas últimas partidas, ele mexeu demais e mexeu errado. Na partida contra o Botafogo, entrando com o Matheus Felipe na lateral direita, podendo ter colocado um volante lá de primeira, né? Que não mexeria na dupla de zaga e nem na formatação de jogo do time do CSA. Ele foi lá e colocou, deslocou o zagueiro para o lado, colocou outro zagueiro. No jogo de hoje não tinha nem muita coisa o que fazer, porque o Matheus Felipe estava suspenso, o Wellington saiu machucado, não foi para o jogo. Mas o problema nessa última partida de ontem foi no ataque. Ele coloca o Ailon e o Marco Túlio, dois caras que a gente sabe que não rende, né? O Marco Túlio há muito tempo não vem rendendo. O Ailon, desde que chegou, não jogou nada, né? Então, a gente viu o desastre anunciado na hora do jogo, né? E também, nessas duas últimas partidas, as mexidas dele foram erradas. No jogo contra o Botafogo, mexeu errado, algumas escolhas erradas. E nesse jogo agora, demorou para mexer. Deveria ter mexido já no intervalo, porque o time realmente era muito perdido dentro de campo. Então, assim, começa a se cobrar um pouco mais do Ney Franco, apertar um pouco mais a corda para o lado dele. O Ney Franco, ele agora vai ter a semana para treinar, né? E pelo que ele falou na entrevista, eu acabei não vendo a entrevista, mas o Nicolas lá do CSA Underline VDN, é o perfil do Instagram, perfil top do cara, velho. Já convido vocês a acompanharem lá também. Ele disse que o Ney Franco falou na entrevista coletiva de que não ia mais fazer testes. Ele já tinha conseguido fazer os testes, observar os caras. O problema é que, velho, não é, pô, não adiantava estar fazendo testes nesse jogo agora. Não era jogo para estar fazendo testes, era para colocar o que a gente tinha certeza. Se é para fazer testes, faz lá na reta final do jogo, né? Coloca os caras para jogar, observa um pouco, mas realmente foi um erro grotesco essa escalação e a demora nas modificações. Certo? O Ney Franco teve muita culpa também nessas últimas duas rodadas. Só que agora ele vai ter uma semana para treinar. E aí é uma semana para adequar fisicamente os atletas que estão voltando. É uma semana agora para o time do CSA encontrar algumas outras alternativas, entrosar os recém-contratados. Mas, assim, precisa de mais contratações, né? A gente bate nessa tecla sempre. Só que eu não quero também ficar sendo repetitivo, ficar todo o vídeo que eu vim aqui, ficar, contratar, tá? Não tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar. Vai ficar repetitivo, né? Mas tem que bater na tecla, tem que contratar, sim. Certo? O CSA precisa de contratações. Agora, também, tem algumas opções dentro do próprio elenco que, inexplicávelmente, não tem oportunidades para estar dando chance para Ailon, para Iago, né? E, assim, eu acho que o Reinaldo era um cara que poderia ter mais espaço, né? O Della Torre, até na minha opinião, ele é titular nesse time porque não tem outro melhor. O Yuri Castilho, ele está voltando agora, tomara que ele volte bem, né? E consiga ocupar uma vaga de titular nesse ataque aí do CSA. O Bruno Mota, para mim, eu acho que ele era para ser titular no lugar do Ailon, né? Lá na frente, para ser o centroavante. O Dudu poderia ter entrado também no lugar do Ailon. Infelizmente, o Dudu, ele saiu machucado no segundo tempo. Ele entrou no segundo tempo e se machucou, né? Infelizmente, então, ele já fica essa tristeza aí por causa do cara, né? Mas, assim, foram escolhas e decisões do Ney Franco que atrapalharam o andamento do time do CSA. Então, ele precisa ser cobrado, sim, por essas decisões. É ele que escala o time, é ele que bota o time em campo, é ele que está treinando. Então, ele tem que ser cobrado também. Eu acho que já está começando a gente batendo a porta e dizer, Ô, Ney, acorda aí, ô, caralho, que porra é essa, né? E tem que ser cobrado, sim, pelo desempenho que o CSA não vem apresentando aí nas últimas partidas. A alteração também, modificação ao longo do jogo ali também, de tirar o Ailon do centroavante e colocar o Cajal lá na frente, mostrou que, desde o início, a decisão dele já foi errada. De colocar o... Aí ele puxou o Gabriel para o meio, adianta o Cajal, o Cajal fazendo o falso 9, Ailon aberto de um lado, Marco Túlio do outro, minou, destruiu completamente o ataque do CSA, né? Essa escalação inicial. Então, o CSA já foi um time completamente inerte no primeiro tempo, fraco, sem posição ofensiva, e as alterações aí mostraram que estava insatisfeito. Mas, se ele realmente estava insatisfeito, por que não mexeu? Por que não fez as substituições no intervalo logo? Era para ter mexido rápido, ligeiro, e não fez. Então, assim, esses erros aí acabam custando pontos, custando resultados, e que o tempo está passando, o CSA está se lascando aí, está afundando na tabela. Nesses dois jogos aí, com quatro pontos, o CSA estaria agora com 22, se empata um, ganha o outro, estava com 22, o G4 estava com 26, a gente estaria próximo. Então, eram partidas que o CSA poderia vencer. O Botafogo não é esse bicho de sete cabeças, o CSA perdeu o jogo nos próprios vacilos. Esse jogo contra o Remo também, o time do Remo é fraco, velho. E com todo respeito à galera do Remo, mas o time do Remo não proporcionou dificuldade para a equipe do CSA. O CSA quer uma equipe que é fraca por si só, e acaba perdendo os jogos para ele mesmo. Se complica sozinho o time do CSA. Então, é isso. O Ney Franco precisa começar a tomar decisões melhores. Tempo para treinar agora ele vai ter ao longo dessa semana. Então, que ele consiga encontrar melhores soluções para a equipe do CSA, mas também que precisa de reforços. Yuri Castilho recuperando-se. Espero que ele consiga manter a forma física e volte bem tecnicamente. Chegada do Marquinhos também, não acho que vai resolver o ataque, mas pode ser um cara que renda melhor do que os caras que estão aí. Everton Silva lateral direito, talvez possa fazer o Yuri voltar para a posição dele, já que o Yuri está meio sacrificado lá. Só que realmente, agora não tem nem mais quem colocar. Então, tomara que o Everton Silva chegue e consiga fazer algumas boas partidas para a gente ter uma consistência melhor lá na lateral e retornar com o Yuri para o meio de campo. Mas é isso, gente. Já começa a cutucar um pouco a cabeça ali do Ney Franco para que ele melhore um pouco nas decisões de campo e que ele consiga melhorar também a equipe nos treinamentos e indique alguns reforços também. É isso, galera. Agradeço aqui a presença de vocês. Tamo junto. Obrigado pela presença aqui no canal. Valeu e até a próxima. Amanhã tem mais vídeo, viu? Abração, galera. Falou!